Ralf Tone é uma técnica de impressão que simula os tons contínuos de uma imagem. A ideia é criar uma ilusão em que a cor de um ponto se misture à cor do fundo do objeto. Com o recurso de clonagem em ladrilha, vamos reproduzir esse efeito no Inkscape. Mas atenção, um ponto muito grande ou muito pequeno descaracteriza a ilusão e faz com que você comece a perceber os pontos individuais ao invés do conjunto. Um pequeno alerta, pontos muito pequenos levam bastante tempo para serem processados. Além de pontos ou círculos, retângulos e outras formas também podem ser usadas. Não existe um padrão. Teste para encontrar o melhor resultado para a sua imagem e objetivo. O link da imagem usada segue na descrição do vídeo. No arquivo aberto, desabilitei a visualização da página e criei duas camadas, uma para a imagem e outra para o efeito. Clique na camada Efeito e desenhe um círculo de cor preta. Deixe-o com as dimensões de 6x6 pixels. E posicione-o no canto superior esquerdo da imagem. No menu Editar, clique na opção Clone e em seguida Clonar em Ladrilhos. No painel de configurações, na aba Simetria, verifique se a primeira opção está em P1, dois pontos Deslocamentos Simples. Em seguida, em Aplicar a Clones Ladrilhados, clique em Largura e Altura e passe os valores da imagem. No meu caso, 640x525 pixels. Na aba Traçar, marque a opção Traçar o desenho embaixo de Itens, Clone, Barra e Spray. Em Capturar desenho, clique em Cor. Em Aplicar valor aos clones, escolha Dimensões. Com as configurações feitas, selecione o círculo, caso não esteja selecionado, e clique no botão Criar. Após o processamento do efeito, podemos ver o resultado sobre a imagem. O círculo que serviu de base para o efeito pode ser deletado. Ao desabilitarmos a visualização da camada imagem, podemos ter uma ideia do traçado feito pelo efeito. Os pontos nos lembram a imagem base. Quanto menor o círculo, mais definida fica a imagem. Seguem exemplos da imagem com um círculo de 8 e de 4 pixels, que por sinal é o melhor resultado. Além de um losango de 6 pixels, você pode testar formas e tamanhos variados. Dê preferência a imagens em tons de cinza ou preto e branco. Você também pode convertê-las no GIMP, por exemplo, antes de aplicar o efeito. É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!